Olá pessoal, hoje eu vou ser bem sincero com vocês, eu estou com medo, medo do que está acontecendo no Brasil, medo de uma certa guerra silenciosa, medo da intolerância religiosa que está acontecendo aqui no nosso país. Um caso recente me chamou bastante atenção e eu queria falar com vocês sobre isso, ok? Daqui a um segundo. Hoje, quando eu li essa matéria aqui no G1, eu fiquei, digamos, indignado com o que está acontecendo hoje. As pessoas parecem cada vez mais odiando cada vez mais. Não dá para entender, é um discurso, mas a prática é outra. Recentemente, nós vimos um embate entre religiosos e o universo gay, entre, principalmente, os evangélicos e os gays, a partir da parada gay e a partir também daquela propaganda do boticário. Agora, para minha surpresa, o que eu vejo noticiado e uma das matérias mais lidas do G1, que uma menina vinha com sua família, com sua mãe, de um culto de candomblé, viam todos de branco, desse culto, do seu ritual, quando, de repente, dois homens com bíblia debaixo do braço, sei lá, segundo o depoimento da menina, surgiram e começaram a pedrejar os integrantes do candomblé. E a menina teve o azar, infelizmente foi atingida com a pedra. Eu não vou aqui julgar todo o mundo evangélico por isso, mas eu acho que o próprio mundo evangélico, eu acho que os líderes, Marco Feliciano, o outro Malafaia, que exercem toda a sua voz, seu poder de oratória quando é para acusar os gays, eu acho que agora é o momento também de repudiar esse ato de intolerância de alguns setores ou de alguns membros de igreja que atacam outras religiões. Eu já tinha dito aqui em outro momento sobre a intolerância religiosa que ocorria no passado entre evangélicos e as religiões afro-brasileiras, candomblé, umbanda e outras. E dessa vez estamos aqui em pleno século XXI, onde mudanças estão acontecendo, onde alguns pastores cristãos estão dizendo que estão vendo as coisas por um outro ângulo. Aí acontece um caso desse, onde as pessoas não podem sair do seu culto só porque é de outra religião, só porque são do candomblé e são apedrejadas. E segundo o depoimento da menina, eles chegaram a dizer que elas iam para o inferno, que era do diabo e por aí vai. Não estamos no Oriente Médio, não estamos fazendo parte daquele grupo terrorista, o Estado Islâmico, para começar a julgar outras religiões, a condenar outros membros participantes de outros rituais. Pessoas que se dizem evangélicas, colocam a Bíblia debaixo do braço e à noite jogam pedra em pessoas que são de outra religião, não são evangélicos, são cretinos. Isso é que eles são, cretinos e homicidas, porque isso é uma tentativa de assassinar, que eles sejam pegos e julgados. Até o momento desse vídeo que eu estou aqui conversando com vocês, eles ainda não foram pegos. Espero que o mais rápido possível a polícia coloque a mão nesses assassinos travestidos de evangélicos. Eu gostaria, inclusive, dentro desse tema, recomendar para vocês um filme, para quem não assistiu, é o Alto da Compadecida, baseado numa obra teatral, se não me engano, de Dias Gomes. Achei interessante porque ali mostrava a intolerância da Igreja Católica com as religiões afro-brasileiras. E depois, com o passar do tempo, isso os historiadores da religião não sabem muito bem. Houve um certo atrito entre católicos e protestantes. Depois, quando os protestantes começam a ficar, digamos, mais poderosos no Brasil, as igrejas começam a crescer, principalmente os pentecostais, os evangélicos, os crentes ligados à Assembleia de Deus e outras chamadas pentecostais. Eles eram extremamente radicais com as religiões afro-brasileiras. E agora, mais uma vez, em pleno século XXI, estamos vendo um caso onde uma menina quase morreu apedrejada por bandidos vestidos de evangélicos. Nada, absolutamente nada contra os evangélicos de um modo geral. Acho, inclusive, que o mundo evangélico tem trabalhado muito, principalmente na questão social. Mas tudo, completamente tudo contra essas pessoas infiltradas, esses radicais que estão lá dentro da igreja evangélica e querendo colocar a sua verdade, impor os seus ensinamentos a outras religiões, querendo colocar os outros dentro do inferno, querendo demonizar os outros que são de outras religiões, especialmente as religiões afro-brasileiras. E aqui eu gostaria de deixar meu recado para esses dois pastores que estão sempre na mídia e, de certa forma, gostam um pouquinho dos holofotes. Vocês que combateram de forma contundente uma empresa que foi o Boticário, que atacaram a parada gay. E agora, o que vocês, senhor Silas Malafaia, senhor Marco Feliciano, o que vocês têm a dizer sobre esse caso onde um grupo de pessoas adeptas do candomblé e que foram apedrejadas por evangélicos, o que vocês têm a dizer? Vocês, por acaso, vão repudiar esse ato? Vocês são contra esse ato? Espero que sim. Espero que os senhores, Sila Malafaia, que o senhor Marco Feliciano, possam se indignar e mostrar o seu repúdio a esse tipo de atitude. Caso contrário, senhores pastores, vocês têm muito desejo de holofote e de mídia. Mas é claro que a gente não vai ficar aqui esperando somente a boa vontade desses pastores. Eu espero que todos nós possamos nos unir, comentar e mostrar nossa indignação com qualquer tipo de intolerância. Vale salientar, se for o contrário, se for um adepto da religião afro atacando um evangélico, também serei contra. Se for atacando um judeu, também serei contra. Se for um judeu atacando um evangélico, também serei contra esse judeu. Eu acho que as religiões, se não se toleram, fiquem distantes uma da outra, mas vamos tentar conviver. É no momento onde começa a se esboçar uma intolerância religiosa, devemos ter um cuidado, devemos ligar o sinal de alerta, porque isso pode tomar uma proporção gigantesca. De repente alguém do outro lado da outra religião pode querer se vingar e assim é como uma bola de neve, não termina nunca. A família da menina teve uma atitude bastante interessante e inteligente. Jogou nas redes sociais, denunciou e pediu apoio das pessoas. Milhares, milhares de pessoas já se enganjaram nessa luta e estão demonstrando a sua indignação com toda e qualquer intolerância religiosa. E para você que se diz evangélico e está numa igreja evangélica com a Bíblia debaixo do braço, mas depois, na calada da noite, apedreja pessoas de outra religião, que a polícia coloque a mão em você, você não é digno de estar no meio de pessoas civilizadas, não é digno de se chamar cristão. Tolerância religiosa já, tolerância religiosa sempre, tolerância com as diferenças, porque senão, como é que a gente vai se chamar de civilizados? E mais uma vez, eu quero te convidar para se inscrever no meu canal, vem compartilhar aqui, vem colocar suas ideias, seu pensamento. E se você gostou desse vídeo, dá aí uma curtida, compartilha com seus colegas, ok? Com certeza você vai estar dando uma grande contribuição. Beijão e até o próximo vídeo.